Salve, salve galerinha! Seja bem-vindo a mais um videozinho aqui de Blocks Fruit E hoje eu tô aqui com meu barquinho, essa daqui é minha conta nova aí, né? Minha conta RBLive Eu vou mostrar pra vocês, nesse vídeo, como faz pra você comprar o Haki pela primeira vez, beleza mano? Segue pra direita, é aqui mesmo, é aqui mesmo Só seguir pra direita, aqui ó Só pra vocês verem a direção, lá, Ilha dos Cacacos, tá vendo? Eu segui pra direita Aí, Vilarejo Congelado é o nome certo, Vilarejo Congelado, beleza? Só pra me falar o nome certo, né? Eu nomeio, mas depois eu só fico falando aquele nome, que eu nomeei, beleza? Então é o seguinte, aqui na Ilha de Gelo, vocês vão procurar, tá vendo? Vocês vêm pra direita aqui, ó, mais pra direita Tem uma arvorezinha branca aqui que tá marcando, ó, tá vendo? Olha lá, parece que ela é uma das poucas árvores brancas que tem aqui no início, ó Aqui onde tá o porto, né? Onde que a gente desembarca Você vai pra direita, vai pra direita Até achar essa árvore branca Achou essa árvore branca aqui, ó Essa árvore branca aqui De gelo, né? De neve Achou ela Você vai achar essa caverna aqui escura, né? Você entra nessa caverna escura E aí você vai simplesmente falar com esse carinha que tá dentro da caverna, né? Vou pegar esse baúzinho aqui, né? Porque dinheiro sempre é bom Lindinho, lindinho é muito bom Nessa caverna você vai falar com esse carinha Ability Teacher, né? É tipo um professor de habilidade, né? Um professor de habilidade Ele vai te ensinar habilidade Aqui, galera, nessa caverna Você também consegue o pulo duplo O pulo duplo é muito... É muito bom pra você, mano Muito bom Tem o aprimoramento E o passo instantâneo, beleza? O passo instantâneo É aquele... É tipo uma esquiva, né? Tipo uma esquiva Tipo um teleporte Que o cara dá, entendeu? Tipo um teleporte É o passo instantâneo Tipo um teleporte Uma esquiva Uma esquiva, né? Isso serve muito pra se esquivar de poder E também pra atravessar paredes Com esse macetinho aqui Você consegue atravessar paredes com ele É... Então Essas outras coisas Você também vai precisar comprar depois, beleza? Mas aqui nós viemos comprar O aprimoramento O aprimoramento Que é o haki, beleza? É o haki É o haki de corpo Ele vai... Ele vai pegar um pouquinho no corpo Depois ele... No decorrer do jogo Que você for usando ele Ele vai crescendo Até ele tomar seu corpo por completo Quando ele tomar seu corpo por completo GG E aí dá pra você fazer as outras coisas com ele Beleza, mano? Se dá pra você evoluir Evoluir lá É trocar... É trocar as cores de haki E etc, entendeu? Então É isso aqui Por apenas 25k, beleza? 25k vai ensinar Melhorar os ataques físicos E armas Para danificar usuários elementais Você também pode treinar Essa habilidade Para desbloquear o seu potencial A tecla É o jota Que é a... É... É... É a tecla do... Do haki, né? Tecla do haki Jota Então vamos lá Vamos aprender É só 25k, beleza? 25k Vamos aprender Essa técnica É... Vamos lá aqui Aprendeu, né? Learning Learning significa que ele aprendeu Então vamos lá Vamos ativar o haki Pela primeira vez aqui Beleza, mano? Vamos lá A tecla Jota Ativou o haki Ele tá nos braços Tá vendo? Tá nos braços No decorrer... No decorrer da jogatina Quando você for evoluindo no jogo Usando ele Você sempre vai usando ele Que ele vai causando mais dano Beleza? Ele vai evoluindo Ele vai... Ele vai tomando o corpo devagarzinho Até tomar seu corpo inteiro Beleza? Então tá aí, galera Então tá aí Espero que vocês tenham gostado, mano Curte aí Comenta aí nos comentários Beleza, mano? E se você é novo aqui no canal Não deixe de se inscrever E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau